Olha quem tá avisando aqui, ó, cortão! O Dario Delay, Vá, 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 Vá Produções! Levanta o globo aí, tenta soltar Dá na boca pra eu perder as gás Levanta o globo aí, tenta soltar Dá uma balada, né, raqueiro? A dor de peraí, o bora tão ligado Vamos embora, raqueiro, tá de raqueiro Essa é a defenda, olha a fã Olha a fã É a onzeba Esse é o meu fã O meu fã É mais um, a prazer, a prazer Ajuda, né? O bora tão ligado pra me ardeceder Mulher dançante, essa batena mesmo O bora tão ligado pra me ardeceder Mulher dançante, essa batena mesmo Esforra aqui, foi só A minha salida é mais que a minha ligada Esforra aqui É hoje que eu vou encher a cara Pra isso que eu tô com puleira e a du-mã É hoje que eu vou sair com puleira e a tauta lá no chalão É hoje que eu vou encher a cara Pra isso que eu tô com puleira e a du-mã É hoje que eu vou sair com puleira e a du-mã Vamos jogar a corda, agora eu vou me arrastar Aí o povo é uma asa cresce Basta pra esse doidinho Basta pra esse doidinho Basta pra esse doidinho É no tirinho, é no tirinho É no tirinho, é no tirinho Vai, vaquei Chama, padrinho É diferente, não é estranho É hoje que eu vou encher a casa Pra esquecer a fuleira, arrasto o mané É hoje que eu vou sair fazer zuleira Vou dormir na drogadeira e a calcada no chalé É hoje que eu vou encher Pra ir quente ter a fuleira É hoje que eu vou sair fazer zuleira Vou dormir na drogadeira e a calcada no chalé Tenho doidinho dizendo que eu É só pizarra que nada Só só pra plantar Pardoíto, meu Caldinha do feijão, caldinha do feijão O nome dela é vovô, seu carretor Vai, vovô Alô, Luan Luan, Luan, meu contor Alô, fecha a abraça, meu amigo, o Marioso Tem quadrado de ouro e dinheiro de matão Já descobriram quando achou, meu irmão Você só tá na biga do saco de feijão Caldinha do feijão, caldinha do feijão Você só tá na biga do saco de feijão Vamos embora, galera, da situação Caldinha do feijão, caldinha do feijão Você só tá na biga do saco de feijão Caldinha do feijão, caldinha do feijão Vamos embora, minha galera Alô, malado! Alô, vai que é uma de Araruna! Eita, chegou ele! Rala, 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 tem baralho! Ô, fará! Fila! Ah, ô, porra, fruto! Chegou na volta, menino! Meu porra, tá só começando! Olha! A galinha do reto a cor E o reto ensinar E o reto é o mestre E a galinha do reto a cor É a mandata do moinho E também não tem terrível Mas o cara pra ser bom Tem que mexer na roda A mulher pra ser grande Tem que calar nas cadeiras E pra ser melhor ainda Chega a ganhar Ah, na peneira, na brega! Ah, lá, peneira, na peneira! Ah, lá, peneira, moço! Muito rico! Tava esquecido que eu tinha parado Cheguei mais forte que eu tinha como sou Correio de cantando, saindo preparado Deus está comigo, nunca esqueça o tempo Meu compromisso aqui é com você Deus, muito obrigado por me fazer top Sou um nordeste, meu! Ó, 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 ó É, ó, ó É, ó, ó A porta do rato Se na chave vai pegar Uó, ó, ó Corta! Tô me enrede Tô me enrede Pois quem sabe que sou causado Se você se apaixona Vou brindar Se eu brinqueiro! Se eu brinqueiro! Se eu brinqueiro! Eu te vou te abate Ou eu te abate É mais você Outro sistema enrolando Pra quem manda você, pra quem manda você A mulher que não gostar, ela é doido, é doente Bora, Marisinha, o nome dele é Ivan Rocha Alô, meu prefeito, o Rio da Costa É quem quer a Lula Na partilha hoje eu não ganhar com o seu pique pra ninguém Oh, rapariga, quero casar com você E esse camaré aqui, que não vai me ver Oh, rapariga, quero casar com você E esse camaré aqui, que não vai me ver Alô, meu parceiro, o Gabonção Ela chama, chama, chama É o Zé de Freitas, a Zé de Freitas Chama, chama, chama Mas ela fala que eu não peço, que gosto de tacar joar Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar você Ela fala que eu não peço, que gosto de tacar joar Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar Não, 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 não Fui no sonho de verão, numa praia Quatro semanas de amor e noites de luar Sobre a luz das estrelas, eu e você, o seu nome eu escrevi na carreira A onda do mar acabou, cada um do sol, a saudade se meia, meu coração E a onda os três, a onda não acabou Não quero dizer amor, sem você eu vou Quero lembrar de mim agora que eu te esqueci A dor é aquela pessoa solteira e infeliz Olha você correndo atrás de mim, depois que a vida andou Essa era o que? Só querendo saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você dormir, quer saber aonde eu tô Eu tô ali na sua mente sem deixar você dormir, quer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você dormir, quer saber aonde eu tô Eu tô ali na sua mente sem deixar você dormir, quer saber aonde eu tô Eu tô ali na sua mente sem deixar você dormir, quer saber aonde eu tô E eu tô ali na sua mente sem deixar você dormir, quer saber aonde eu tô Eu tô ali na sua mente sem deixar você dormir, quer saber aonde eu tô Eu na vaqueira, venda do sertão, perdi o galo, mas o campeão, o maior pena é o seu coração. Perdi o galo, mas o campeão, o maior pena é o seu coração.